Tribunal Distrital Eucúcio, segunda semana, continua o julgamento com a agenda Rona Sassinandima, por causa de violação sexual, e desconfia com o comércio de Arguido R.D. e a uma margem topo ronis no CUTED. A audiência não é lá e a parte da D.R. e a outra coisa, se a roubalam, e a outra coisa, se 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 a outra coisa. A audiência não é lá e a outra coisa, se 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 a Miguel Acácio Faria, no Juan Dung. Arquidierde retanona demissão cuja congregação Societis Verbi Divini SVD no Vaticano Raci Catac lá os on a Padre, mas bem ex-Padre. Tu irá zender a audiência cuja de Rona Sá Sencerane a cuja segunda-ne não se termina e já loram todo o nulo fulane. Querido dos Santos, Jemén.